Ok, pronto Vamos enfrentar a bruxa Bora lá, bora lá matar a bruxa Ela e seu fã dela A primeira coisa que eu vou fazer é logo usar a balada da batalha porque aumenta a velocidade, a precisão, o cliente aumenta a velocidade A chefe, né? A panela Ups, já colocou uma na panela, agora a gente tem que dar porrada aqui pra poder voltar o personagem Mãe Mãe 6 quase É que ela volta lá na frente Agora ela tem que voltar lá pra trás Colocou de novo, cara Logo a Vestal que cura Ah, meu Deus Mas ela não tem muita resistência a sangramento Eu vou ficar dando sangramento com a com a infernal nela Tem que ter cuidado com isso daí Mais dano de sangramento, crítico, 10 Olha aí, 14 de sangramento E ela precisa fugir de uma gusse A corpílio Preciso e poder A gente não põe umas porradas Veio isso aqui Mais sangramento, 10 de dano, 29 de vida Ixi, cara, recuperou vida Caramba Tem que tirar ela da panela É longente que ela vai Calma Correio Recuperou 14, cara Ah, meu Deus Putz, grila, cara Caraca, porta da morte Cura Isso que fogo, caramba É, falar da batalha Não tem que ter mudado de posição, né Facilei Ah, vai tentar levar ela Ah, meu Deus Ah, meu Deus Anitio 41, excelente Excelente Tentar botar na panela de novo Logo que atingi ela E aí T-8 não é suficiente Caramba Caramba, bicho Caramba, ela não tem mais dano de sangramento nela Mas Caramba De novo, cara Caramba, bicho Meu Deus Vinte e nove de vida Existencia Vai, Vestal Resolve Ai, que cara Ai, que cara Ah, meu Deus Ah, meu Deus Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Não tem isso Três de dano Doze de vida Olha Sim Yes Boa 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 Boa